Uma praça será construída na rua Jacob Litsenberg, na Itopava Central. A outra será na rua Primavera, na Fortaleza. Um investimento total de cerca de 500 mil reais, com recurso do Conselho de Planejamento Urbano. Então hoje é assinada a ordem de serviço, elas são praças relativamente de médio porte, que leva aí dentro de três a quatro meses para execução, com recursos vindo do Fundo de Planejamento Urbano. Então os recursos já estão garantidos, conforme as empresas vão realizando as obras, elas vão sendo pagas pelo Conselho de Planejamento Urbano, devolvendo para a comunidade aquilo que os grandes empreendimentos vêm e trazem de uso do solo, o Conselho de Planejamento Urbano acaba devolvendo em áreas de lazer. Então são duas obras bastante importantes, que há muitos são solicitadas e em breve serão disponibilizadas à nossa comunidade. A rua Henrique Mete, na Itopavazinha, receberá pavimentação em Lajotas, um investimento de cerca de 500 mil reais. Também ganhará pavimentação de Lajotas a rua Arno Coutinho, na Itopava Central, 122 mil reais o investimento. O Parque das Itopavas terá um novo acesso em breve, a partir da pavimentação em Lajotas da Rua dos Ipês. As duas demais ordens de serviço beneficiam a comunidade do bairro Progresso. Uma delas inclui a implementação de passeio e adequação de raio de curva em um trecho da Rua Progresso, assim como na Rua Rui Barbosa, que também terá um trecho atendido com nova calçada. Serão mais de 150 mil reais investidos nestas duas ações. São obras curtas, relativamente rápidas de serem executadas. A obra de maior prazo é a Rua Henrique Mete, na verdade, ela tem seis meses. A Rua Arno Coutinho é uma obra rápida, tem dois meses de prazo de execução. Aqueles raios de curva ali da Rua Barbosa com a Rua Progresso, cada uma tem um mês de execução, são obras rápidas mesmo de serem executadas. E a rua de acesso ao parque ali, ela está em quatro meses. Obviamente a gente vai estar acompanhando com a nossa equipe de fiscalização para a gente conseguir garantir a qualidade que essas obras precisam ter e também atentar aos cronogramas de execução dessas obras.